Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, mais um episódio da nossa campanha de Aniversários 4, divulgando com a Golden Ward, estou aqui com os meus amigos do Tweet, e aí Tweet? Eu sei, quem está assistindo isso mais tarde não vai ouvir, mas enfim, queria dar um alô para o Tweet. Deixa eu continuar com essa brincadeira aqui, o que aconteceu? Espera. O que é isso? O que é isso? Eu já tinha esse... O que? O que? Eu já tinha esses clãs. Eu não entendi. Bom, obrigado por me avisar o que eu já sabia. Os outros humanos estão fazendo zoeira. Os outros humanos estão fazendo zoeira, por favor. É bacana a sua parte, para te fazer zoeira. Eu preciso só de conversar com os meus amigos ali. Os caras não querem conversar comigo por algum motivo. Não sei porquê. Nunca fiz nada de errado para os caras. Ah lá. Ah lá. Ah, sou. Ah, sou. Ah, sou. Os caras travarem. Ok. Ah, é. Amizade. Boa. Ah, sou. Você está truncando. Oh crap. Fala que você é dia 17. Eu chego no dia 17. Então, está ok. E você está chegando lá. Eu preciso de um bom combate com esses caras. Um pouquinho de travessia aqui. Mas eu luto muito bem. Obrigado. Principalmente na fase de choque. Onde eu rolei um fucking set igual o cara. Fala sério. As minhas tropas são melhores na fase de choque. E... That's no... That's no... Ahm... Vamos lá. Dividi assim. Ok. Venha para cá. Vou pegar esse stack aqui embaixo. Você é o meu melhor líder. De fato é. E você... Pum. Ok. Correr atrás desses caras. E... Pum, 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 pum. Pum, pum. Oh! Ah! Ah! Ai, você é que é isso que eu me ensino. Vou perder a unidade E esse cara vai... O que? O meu ruler vai morrer Tá bom E um cara com strong claim vai se tornar o ruler Não! Tá bom, ele é um 4-3-4 É melhor do que o que a gente tem atualmente E tá bom Vou perder 25 de unidade de horda Mas essa unidade aí já já a gente ganha ela de volta O maior problema O maior problema que eu acho é Vamos lá Ganhar piedade Prestígio E National Rest É isso Mas basicamente resetamos toda a nossa piedade Tá ok Ok, poderia ser pior Poderia ser pior Acreditem Poderia ser muito pior São os caras andando aqui Estão indo pegar esses caras aqui? Sério? Cadê meu exército? Vocês vão pra cá Eu quero o meu líder de Cid aqui, por favor Obrigado E eu gostaria Pegar isso aqui talvez Vou pegar isso aqui Podem ir pra cá Teccos menos 5% Isso é bom E rebeldes em todos os lados ali em Nova World Nova World, você tá bem, hein, cara? Pensa num cara que tá bem Essa campanha Real Marriage dos Mamelux Pera aí, meu amor Deixa eu olhar que idade seu cara tem 37 O meu tem um pouco mais, certo? 20 Não Eu aceito seu Royal Marriage Obrigado Falar nisso, eu preciso mandar o Royal Marriage pra você também Esse 3 3 Ok, tá bom O que, o que? Tá bom Tá sossegado também E aí? Tudo bem? Cheguei A gente dá um oi Coisa rápida aqui Eu não quero nenhum dos dois Eu não, eu não quero Não 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 Bom Pra cá Eu não quero dar tech up também, não De onde aparecer esse regimento aqui? Pera, esses caras brotam exército Do nada, assim Bom Como um elf, eu pensei que você seria mais digno Sempre achei que você seria mais digno Como é que tá meu horizontal? Tô brincando aqui, mas enfim Isso aqui É Ha, ha, ha Tique Perfeito E Pum E aí como um elf Tudo bem? Como é que vai a vida? O que que nós rolamos? Um 4 Vamos ver a fase de choque Um 10 na fase de choque Vai É Pior fase de choque da minha vida Meu Deus, vou perder a batalha Fala sério Tá tranquilo Ah Vocês estão precisando de uma ajuda aqui, né? Vou pegar mais uns exércitos aqui Tá vindo pra cá Aqui São isso aqui Tá tranquilo E vocês É Isso aí Quantos aumentos você tem? Acho que menos que eu Perfeito Pode vir pra cá Pode vir pra cá E mais explosões Pra todos os lados Onde teve essa rebelião? Uou O que você tá fazendo aqui, cara? Sai daí Onde que eu Aqui? Yep Obrigado Cuida aí disso aí pra mim, por favor Bom, elf É o seguinte, cara Hora de fazer paz com você Tá? Até agora era só brincadeira Então Fica tranquilo Acho que eu quero pegar essa região aqui Pra falar a verdade Parece que eu preciso de memel Eu quero meio que alimentar a quantidade de barcos Que nove garoto pode ter Só pra ter uma ideia Se eu quisesse pegar essas coisas aqui O meu score com você É quase nulo Isso aqui eu tenho que ter Tá? De cara Isso aí A gente tem que ter Então Eu gostaria que você Liberasse alguém Né? Não faz sentido Eu quero territórios pra mim mesmo Fala sério Eu vou ter que continuar essa guerra um pouco mais Missão Criar um exército pra nossa nação Ter pelo menos 75% do meu force limit Difícil, hein? Difícil Sério que você vai fazer isso? Não faz isso não Amigo, esqueceu Batinho retirado Por quê? Obrigado Vou pegar isso aqui Já foi Pode ir pra cá também Cuidado de eu ir pra cá mesmo Dessa forma Tá fugindo pra onde? Pra mim, meu, né? Tu-tu-tu Ok Você já foi Vem pra cá Deixa eu ver como é que tá essa zoeira aqui Tá tranquilo Quer saber? Ô, ô, nove garoto Come on, man Vai fazer alguma coisa, caramba Vai me defender, vai Não consegue nem se defender, né? Tá bom Eles já estão no vermelho Então agora eles vão entregar mais coisas Vamos lá O que eu quero? Quero essa zona aqui? Eu acho que sim E aí, meu querido É o seguinte Eu quero isso aqui Isso aqui Isso aqui É isso Quem não vai gostar? Muscavy Ninguém se importa com Muscavy, né? Inclusive, Muscavy Já que você não gosta Toma essa guerra aí na sua cara Acho que eu deveria declarar essa guerra em Muscavy Pra, enfim, não ter problemas Eu já avisei, mas ele não escutou Será que ele tá gravando sem áudio também? What? Oh, não Vocês estão sem... Oh, crap Sorry Meu Deus do céu Sorry, galera Não tinha... Não tinha... Holy crap Obrigado Obrigado pra quem Falou do microfone Enfim Sorry, sorry, sorry Quero essas coisas Vou pegar até mais Mais grana Vou pegar toda essa região aqui E eu já fico em contato direto com os otomanos Eu gosto disso Oi, Loka Hello there, Tiesca Tudo bem? Hello Tive que entrar aqui só pra lhe comunicar Que a sua voz não está saindo na live Eu... Eu arrumei Ah, tá Ué, tô olhando aqui agora e ainda não saiu Ah, tem um tempinho de delay É, eu... Eu tinha desativado o microfone e não reparei Valeu de qualquer forma O som do jogo tava bem baixinho Mas tá saindo É, o som do jogo eu costumo colocar um pouco mais baixo mesmo Mas enfim Acontece Vida de YouTube tem disso Beleza Vou te deixar jogar então Beijo Valeu, valeu, Tiesca Tá, eu não quero isso aqui Na verdade eu quero isso aqui Eu não quero não Pronto, é isso Dessas coisas Me dê grana Me dê war reparations E... E tchau, tchau pra você Eu quero que você termine alguma aliança sua Acho que não é necessário Talvez com Milão Ou com os Estados Papais Os Estados Papais são aliados de você e de Aragão Milão é aliado da França Tá, a França é um problema Mas eu poderia obrigar os Estados Papais a terminarem Tem que vir aqui bater em vocês Eu não tô afim Poderia Eu poderia te obrigar a anular seus tratados Se eu tirar isso aqui Eu consigo fazer com que você anule seu tratado com os Estados Papais Acho que meio que eu prefiro isso Do que grana Olha que é raro eu preferir alguma coisa do que grana Ok, é isso 7.5 de prestígio Bom Obrigado Deixa eu ajudar minha amiga Nova Roda aqui É, é isso Perfeito, ok Talvez eu vou trocar esses mercenários aqui Quantos mercenários eu tenho aqui? Só pra ter uma ideia 4 E aqui 5, ok Eu quero 10 regimentos Dos meus exércitos Regulares Regular Infantry Certo, ok Quero 10 aqui, por favor Bom Bom Depois eu desfaço aqueles caras Quero minha tech Eu acho que a resposta é sim Eu quero Mas antes Deixa eu fazer Raise nessas coisas e tudo mais Eu não consigo fazer raise em você Deveria Ah não Seja 3 de Aqui Também Essa aqui é uma província que eu vou deixar esse forte Talvez eu até evolua esse forte aqui Tá Eu tenho tech pra isso? Acho que não, né Na verdade tem Acho que eu quero um forte aqui Nível 4 Bom Telo mais o Forte Ah, eu posso destruir esse cara aqui então Se eu tô conseguindo um nível 4, certo? É isso Eu quero Eu quero Eu quero um forte maior aqui Porque isso aqui Provavelmente vai ser meu ponto de combate com os otomanos, tá? Na verdade isso aqui é um ponto excelente pra mim De combate contra os otomanos Então steps Enfim Não vou precisar me preocupar com isso Deixa eu transformar essas coisas em core Também já Ah, eu tenho que transformar você em core primeiro Bom, depois eu construo Ah, na verdade você perdeu O espaço É Quando eu dei raise É, bom Eu fui E aí Deixa eu ajudar o pobre Se bem que 9 agora vai conseguir se virar ali Eu esqueci de declarar a guerra em Muscov, né? Eu tô Um pouquinho de atração aqui Eu deveria pegar essa tech Eu deveria muito pegar essa tech Ou eu deveria pegar essas duas coisas aqui E esquecer de tech administrativa por enquanto Quero eu Quero eu Pegar Alguma ideia imediatamente Eu acho que a resposta é não Porque eu não tenho pontos pra isso Tá? Eu não tenho pontos pra isso Então Eu posso pegar essas duas coisas E fechar esse grupo aqui logo Pegar 5 estados a mais Isso vai me ajudar demais, galera Isso aqui é um estado, certo? Yep Aqui Aqui não é um estado, por exemplo Mas poderia ser Um Uma boa província aqui 17 e tal Consigo transformar isso aqui? Consigo 40 meses Eu quero Downlowered Autonomy aqui E transformar isso aqui em Core Pronto É isso Você Não, você eu não quero estado Deixa eu ver quais lugares mais eu posso colocar estado Ah, Georgia, Perm Perm Essa região 8, 3 Caramba, essa região aqui é péssima Região da Georgia Região da Georgia seria interessante Talvez valha a pena Passar alguns pontos aqui Não, qual que é o próximo lugar? Lower Don Hora de não pagar pelas tropas, certo? As tribos estão bravas, of course Deixa eu entregar mais algum lugar para eles Vocês querem tribos? Dá para parar de querer tudo? Por favor? Não esquece o que? Não seria o suficiente Vocês querem Ir para aquele lugar? Acho que eu não quero entregar para vocês não, viu? É porque aqui não tem desenvolvimento de manpower Militar, na verdade Acho que vamos com isso aqui mesmo Bom, toma Uma coisa tem que entregar então Muitas relações diplomáticas Ok Nosso tratado de paz com Castela Expirou Eles podem declarar Castela Castela viraria meu tributário É só chegar nele e falar Vira tributário Eles virariam Bom, galera Vou encerrar esse episódio por aqui Meu nome é o Waka Muito obrigado por ter me assistido Espero ver em breve Até mais Tchau, tchau